Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre diferentes maneiras de se dizer pretty Pretty, mas o que quer dizer pretty? Pretty que quer dizer bonita, atrativa, linda Então vocês se lembram daquela musiquinha? Pretty woman Então, pretty woman quer dizer mulher bonita, mulher atraente, não é mesmo? E vocês sabem de outros vídeos que vocês já assistiram aqui no Inglês Grátis com Daphne? Que em inglês nós temos várias formas de se dizer a mesma coisa, não é mesmo? Então não ia ser diferente com pretty Nós temos várias maneiras de se dizer pretty Nós podemos dizer, por exemplo, gorgeous, gorgeous Que é também linda, bonita Beautiful, beautiful, que é a mesma coisa, bonita, linda Cute, cute, que pode ser fofa, linda Attractive, attractive, que é atraente, bonita Stunning, stunning, que é linda Ok? Então vamos ver um exemplo de como utilizar essas mesmas palavrinhas que são sinônimas do pretty Nós podemos dizer assim, ó That is a pretty woman That is a pretty woman Não vamos plagiar a música, né? Então nós estamos dizendo que aquela é uma mulher bonita Nós podemos usar o gorgeous Nós podemos dizer, that's a gorgeous woman That's a gorgeous woman É uma mulher bonita Beautiful Então nós podemos dizer, that's a beautiful woman That's a beautiful woman Aquela é uma mulher bonita Cute Cute That's a cute woman That's a cute woman Aquela é uma mulher bonita Attractive That's an attractive woman That's an attractive woman Então aquela é uma mulher atraente É uma mulher bonita Or stunning That's a stunning woman That's a stunning woman Aquela é uma mulher atraente Bonita Linda Como vocês quiserem Ok? Vocês entenderam o nosso vídeo de hoje? Quem gostou então, dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube Que é o Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Lá no nosso canal você pode interagir comigo Você pode deixar suas perguntas Você pode deixar uma sugestão de um vídeo que você queira assistir Ou você pode comentar se está gostando dos vídeos Lembre-se que a sua participação é importante Então participe E no Facebook nós temos a nossa página oficial Que também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Dá uma passadinha lá e dá um like Que você também vai ficar por dentro das novidades Ok? Bye guys! Tchau pessoal!